A Larissa disse que a eliminação do Gabriel foi algo bom e para o bem da Bruna. E hoje, inclusive no Raio X, a própria Bruna confessou que estava bem difícil ter o... Aliás, a própria Larissa confessou que estava bem difícil ter o Gabriel na casa e a Bruna reconheceu que foi de fato importante ter a saída dele, falando inclusive que deseja tudo de bom e de melhor para ele aqui fora, certo? Então, o olhar da Bruna já começou a mudar hoje pela manhã no Raio X. Esse ponto da Larissa, a gente tem as aspas dela aqui, porque a Larissa é uma pessoa, e eu quero ouvir a Iás também, que tem feito uma leitura muito boa do jogo. Ela consegue descrever muitos sentimentos que o público, que a audiência tem, por exemplo, no Twitter. Hoje de manhã ela falou, gente, que dia foi ontem? Foi um dia que a gente aproveitou bastante a casa e o Gabriel acabou saindo. Eu acho que para mim, como amiga da Bruna, com tudo que estava acontecendo, estava uma situação bem difícil ter ele aqui e lidar com os sentimentos dela, aconselhar. Às vezes, eu estava me sentindo um pouco chata e até ciumenta. Mas eu acho que foi melhor o momento para o Gabriel sair, para ele aprender, ter amor, ter o amor da família dele, ele merece muito. Então, peço também que todo mundo aí fora não julgue, mas também ajude ele a aprender com os próprios erros. Eu desejo tudo de bom para ele, todo amor, toda paz, todo sucesso, enfim, que ele aprenda e que isso sirva de escola para ele. Olha o discurso e a fala dessa menina, Yas. Mas eu acho que é isso também. Eu não vou ficar de novo falando essa questão dele aprender, etc, etc. Faço um curso, mas com relação ao que ela falou sobre a Bruna, é óbvio que é difícil para ela, porque ela é amiga, entende? E ao mesmo tempo que estão ali jogando, ela não quer ver uma aliada dela de jogo, uma amiga, enfim, passando por uma situação dessa. E ela se colocou nesse lugar de defender a Bruna. E também é um lugar, gente, muito complicado, porque é que nem quando os nossos... Você tem uma amiga que termina com um namorado, é um exemplo diferente, mas eu acho que serve também. Termina com um namorado e aí você vai lá, dá milhões de conselhos e fala, é isso, amiga, vamos seguir a vida. Aí no dia seguinte ela fala, amiga, a gente voltou. E aí você fica, caramba, tudo bem. Daqui a pouco briga de novo, você fica ali naquele lugar, ela se colocou numa linha de frente, entende? Ela poderia virar alvo do Gabriel, se ele continuasse, poderia virar alvo dos aliados dele, porque teve muita gente ali que passou a mão na cabeça dele. É um lugar complicado mesmo. E além disso, ela falou perfeitamente, estava na hora dele sair. Porque a gente já tinha falado isso aqui. Além de todas essas questões, eles viraram o enredo central do jogo. E isso atrapalha, porque a gente não consegue ver outras narrativas, a gente não consegue ver outras pessoas no jogo, entende? Ficou tudo muito centralizado. E uma narrativa triste, uma narrativa ruim, uma narrativa que pode causar gatilhos para outras pessoas, como foi, por exemplo, o caso da Tina, que eu acho que é uma coisa que foi pouco debatida até, inclusive era um assunto que tinha que ter sido mais falado, pela atitude da Kate ter ido lá falar com os meninos. E são narrativas que eu acho que não agregam para o público, entende? Não é um entretenimento bom. E eu acho que ela está certíssima. Era na hora dele sair mesmo. Acabou. Não tem mais o que falar. E eu acho que a gente se anda meio sério com essa questão do BBB. BBB é diversão, porque está na hora de relaxar um pouco. Eu não consegui ver as pessoas se divertindo com a Paula, pagando aquele mico de ser embalada no colo pelo Fred e Nicássio, gente. Pelo amor de Deus, a mulher é bem rápida. O filme não foi do menor sentido. E o Fred e Nicássio ficavam literalmente tratando ela como um bebê, fazendo assim, sabe? Tipo, pá, deu, deu. Embalando ela no braço, gente. Eu fiquei rindo em casa e sem falar. Que climão, aquele bando de moeda caindo, aumentando o prêmio. Um funeral louco naquele jardim. E aí, o prêmio agora é um milhão e setecentos mil reais. E ninguém sabia se comemorava, se fingia que não o via. Achei um climão, assim. Eu achei que, quer dizer, tudo constrangedor, portanto maravilhoso. Me diverti. Mas que eu fiquei vendo as pessoas ali não entendendo muito como agir. Gente, a cena, pelo amor de Deus. Vem, vem, vem. E muita gente comparou essa cena com outros BBBs, como o do Thiago Abravanel, que tá naquela cena icônica dele no gramado da casa e tal. Mas aqui, o Unicássio... O enterro da Fly. O enterro da Fly também. O enterro da Fly. O enterro da Fly com a Mari. É verdade.